O projeto de lei número 54 de 2013, de autoria do vereador Marcelo Copercelta, se tornou a lei número 8.261, de 25 de junho de 2013. A lei institui os jogos municipais da terceira idade em Sete Lagoas, disputados anualmente por pessoas acima de 60 anos. Para o vereador Marcelo Copercelta, os jogos municipais da terceira idade vão incentivar a prática de esportes, a melhoria da qualidade de vida dos idosos e sua inserção social. A coordenação, organização e escolha das modalidades esportivas e dos locais de realização das atividades estarão a cargo da Secretaria Municipal de Esportes. Saiba mais no site da Câmara, www.setelagoas.mg.leg.br.